Hoje já vem tarde, neve, olá as tremas, bom dia, hoje já está, as coisas foram alteradas porque é bom mudar um pouco a rotina, não é? Bom dia, bom dia, bom dia, é sempre bom dia, mas vou mudar algo e então hoje vou ter que ser assim um bocadinho para estar porque é bom também relaxar, meditar, se encontrar no silêncio, não é? E ir fazendo hoje vai ser um treino suave, porque não pode ser suave e claro, não há muito tempo mais calmo, eu pensei fazer um segundo, hoje é o dia para ler, vamos ver se não aparece hoje, porque estou à prova. Já andei aqui a fazer uns movimentos, porque é normal, é bom sempre fazer o aquecimento, como já sabemos e agora eu tenho que fazer um exercício da bola, fica maior preocupação das pessoas e o outro. Há aqui também ver que o abdômen é preciso ver como sempre atuado, já colocou para fora e daí também tivesse a tendência, mas uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa assim histórica, não é para, é uma piada, não é? Há porque é sempre bom ver o abdômen é preciso ver o lado positivo e tudo isso e então vamos fazer a bola não, é, sem, até que existe o exercício do sofá, mas teria que adaptar, ver como é que fazer, baixo para cima. E assim queira. É assim queira, quem quiser menos pode fazer, pode ser menos pequenos ou depois pode ser o contrato, podemos fazer em casa com a comida que temos, não é? Portanto, é assim queira. Portanto, é assim, é jeito, é para fazer este, ao contrário, é sexta-feira pessoal. dimensionar, a bola, bairro, a bola, bairro, o contrário,れて a bola, um espaço 붙or liga, o resto, o golin para depois de a roda em casa. E desde a bolsa de bola para alcanço, nosρ E portanto, se encontra aí, é bom. O pessoal diz que funciona, café é sem café e funciona. Para parar o que é mais fácil, vou retomar isto a valer, temos que ir sem dor, trabalhamos. E hoje não dá para cair a placa vibratória. Este é o nosso sonho aqui no lado. O que é que vai aqui? O que é que vai? O que é que vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em vez de fazer isto também sempre. Só que quem tem problemas de coluna. Vamos lá. Vamos lá. correta Não esquece de ir este e fazer assim, sem dar mais jeito. Tem que apanhar as mãos de baixo. Existe também a tesoura. Também há que apanhar as mãos de baixo. Estou apixosa. Estou apanhar as mãos de baixo. 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 Estame apanhar o próximo momento. . 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 Atenção que o pé não final, não fique para a frente, fique assim, para repuxar a mosca as mãos, não fique para as mãos, não fique para as mãos, não fique para as mãos. Atenção que o pé não vai, não fique para as mãos, não fique para as mãos. Não fique para as mãos. Atenção que o pé não vai, não fique para as mãos, não fique para as mãos. Atenção que é o exercício de 20, o 3G, está de criança, para as situações que é assim, sempre que eles até dizem. O novo exercício também dá para fazer assim. Mas nem era isso, vou fazer agora. É aquilo que... Vamos com as mãos, vamos. Este campo não é só, doemos e ficamos na posição. Atenção de... Atenção de... Atenção de... Há várias mãos e os braços, as mãos não vão dando, até não conseguir mais. E sentimos a caída desta, porque agora vamos terminar. Tchau. Atenção ao sair e colocar as mãos nas costas para não ter lumpido todo pancado, para não fazer mal. Eu consegui pôr as mãos nas mãos, mas hoje não vou conseguir. Mas acontece muito o que eu já não fazia. Tchau. 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 Sim, bom dia.